Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Nesse vídeo eu quero falar diretamente com os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Por que? Eu tenho recebido inúmeras mensagens de pessoas que veem os vídeos aqui no nosso canal Católicos de Verdade reclamando que ministros extraordinários da Sagrada Comunhão estão negando a Eucaristia na boca ou de joelho na boca. A primeira coisa é que, ministros, vocês são extraordinários. O ministro ordinário é o padre, tá? Então, a obediência que vocês têm é a Santa Igreja, a Santa Doutrina. Independente do que algum padre possa te falar, na hora que você está distribuindo a comunhão eucarística, que deveria ser padres e diáconos primeiramente, os padres e os diáconos deveriam ser os que distribuem a Sagrada Comunhão. Na ausência de padres e diáconos, utiliza-se o ministro extraordinário, tá bom? Ou seja, os ministros extraordinários, eles são obedientes à Igreja, à doutrina da Igreja. E a Igreja define que a forma mais sublime de se comungar, você pode ler em todos os documentos da Igreja, é de joelho na boca. Depois, de pé na boca. E, por último, a forma que deveria ser, em último caso, é de pé na mão. Então, vocês, ministros, não podem negar a Eucaristia na mão e também não podem negar se o comungante quiser comungar direto na boca ou de joelho na boca. Porque é isso que diz a Redeptionis Sacramentum. Nós temos a liberdade de escolha. O Cardial Arinzi, explicando esse documento, ele é muito claro que nós temos o direito de escolher a forma que devemos comungar. liberdade. Nem o bispo, mesmo que o bispo decrete na sua diocese, que todo mundo deve comungar na mão, se o fiel leigo quiser comungar na boca ou de joelho na boca, não se pode negar a Eucaristia para ele. Então, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, saibam que se uma pessoa se ajoelhar e abrir a boca, você tem que entregar a comunhão. Se uma pessoa estender a mão, você tem que entregar a comunhão. Tem alguns ministros que se acham donos da verdade e donos da igreja. E não são. Aliás, quem você acha que você é para querer negar uma comunhão para aquele que quer receber de joelho na boca? Olha lá no Vaticano como que o Papa comunga, como que os cardeais comungam, todos de joelho na boca. Não comungam de pé, na mão, não. Claro, nas filas dos eventos podem até ter pessoas que comungam, sim, na mão. Mas lá, nos presbitérios, todo mundo ajoelha ali no genoflexório e comunga na boca. Vocês estão entendendo? Graças a Deus, eu só recebo comunhão do padre ou do diácono. A minha paróquia, com a graça de Deus, eu tenho um grande padre e ele incentiva as pessoas a comungarem de joelho na boca, tem o genoflexório, e daí eu vou na fila, ou tal padre ou tal diácono. Eu não comungo com o ministro extraordinário. Mas o ministro extraordinário, também na minha paróquia, distribui eucaristias e nós temos a liberdade de escolha de comungar de joelho na boca aqueles que querem, aqueles que assim quiserem. Então, parem com isso, de achar que vocês são donos da igreja, de achar que vocês são maiores do que a doutrina ensinada, porque vocês não são. Vocês não são. Obedeçam as normas e as regras que a igreja predispõe, que a igreja deixa claro. Infelizmente, nós temos paróquias que padres não querem dar a eucaristia na boca. Infelizmente, nós temos padres com esse pensamento, principalmente os da teologia da libertação, Porém, se você é um ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística, você distribua conforme a igreja ensina. Ponto final. Obedeça à Santa Madre Igreja, porque este é o caminho que nós devemos seguir como bons católicos. Então, esse vídeo é porque tenho recebido muitas pessoas reclamando de ministros extraordinários que negam a comunhão e falam que o fiel tem que obrigatoriamente receber a eucaristia na mão. Isso é uma mentira, porque nós temos a liberdade de escolha. Salve Maria Imaculada, Viva Cristo Rei! Desculpe um pouco pelo meu desabafo, mas é que tem horas que a gente tem que falar as verdades. Um abraço, um beijo no coração de todos. 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 Um beijo no coração de todos.